Vão por lá, viva todos os folhamentos dos outros! Viva o preenvoque, a torre a liberdade. Viver o preenvoque, o preenvoque da delar. Viva o preenvoque. Eu faço바 da família. Tão um tempo, vamos lá. E o atento, vamos lá. É como, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 28 The bible said Then Peter began To say to him Petro See we have left you all And he followed him So Jesus answered and he said Yezu As one lay I said to you There is no one Who has left the house brothers Or sister or father or mother Or wife or children Or land for my sake And the gospel Who shall not receive 140 Now in this time And the age that is coming Look what Jesus is saying to you That if you have so engaged Putipa many words If you have lived anything For the sake of me Yes Peter You shall never come back Master we have lived everything What is our word What is our word What is the word What is our word We have lived everything What is our word What is our word Then Jesus Then Jesus He looked at him não sei o que você disse porque as ouvidas não entendo você não sabe o que vocêさん se vocêhora, não sei o mesmo que você nega quem está na minha vida você não poderia me pedir você não saber o que você está fazendo você não sabe o que você está dizendo porque isso que ele lhe fillsa o estado cada dia o está vivo o está bem o que é ser o me que diante e que a minha��릴idade comecei a fazer com você com a uma folha come em tripos o que tem pergunta de você demônio por que elas são oprimidos a com a convivenção descoque entendidos você não pode minhaouchedão eu não deslore e compartilhe eu acho que é para vocês nãoل está o que eu sample eu não testify bom baita O que é que é que é que é? Nasco para o Senhor напosa o civil Masse o Senhor E comece o Senhor Você se fala, eu não estou falando Você se fala Você não sabe Você quer dizer SE mais você deve dizer Se você esta falando Porque você não sabe Se você esta falando E não há ninguém que me está standing, eu nunca vou voltar para a ser Jesus, Jesus, my name is Jesus Você não pode estar para mim Eu não vou voltar para a ser Meu nome é Jesus Eu sei onde eu comecei Eu sei quem sou eu Eu sei quem eu comescei E não sei quem eu comecei Eu não sei quem eu comecei O que vocês decidiram fazer isso, para vocês? Não, 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 não. Porque você não pode me levar. Isso porque vocês não podem me levar, e Jesus vai te levar assim. Não, 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 não. Não, não, não. Os irmãos são silenciados. Muitos de vocês, vocês fizeram um mal em casa. Mas muitos de vocês, vocês fizeram um mal em casa. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.